Agora é ROC Prefeito 13! Futuro Verde Quem é defensor do trabalhador, quem defende os que lutam por o teto e quem convive com as comunidades de Ribeirão sabe bem o que é realidade. Mas isso não nos impede de sonhar, porque é o sonho que transforma a realidade. O meu sonho está aqui, no meio deste canavial. O lugar que ainda hoje é palco de conflito é também a esperança de um futuro melhor para todos. Eu explico. Da cana, a gente pode tirar a energia necessária e renovável para produzir o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é o combustível do futuro. O futuro que já está aí, na nossa porta. O mundo inteiro quer esse combustível. E Ribeirão pode e deve liderar essa mudança. Matéria-prima, a gente tem. Capacidade e tecnologia também disso. Ribeirão não pode abrir mão. O futuro vai ser verde. Porque quando a gente quer, a gente pode. Agora é ROC. Provavelmente, essa é a primeira vez que você está ouvindo falar de hidrogênio verde. Essa é uma daquelas transformações tecnológicas que mudam a vida da gente. Assim como foi trocar o fax pela internet, telefone fixo pelo celular, Facebook pelo Instagram. O hidrogênio verde é o combustível que vai substituir definitivamente a gasolina e vai aposentar as baterias dos carros elétricos. A matéria-prima nós temos em abundância para fazer isto nos mais de 510 mil hectares de cana-de-açúcar e no potencial das nossas usinas da região. Vale mais do que ouro. Disso, Ribeirão não pode abrir mão. Acesse nossas redes sociais.